Oi, oi galera, tudo bom? Aqui é a Duda e hoje é dia de unboxing. Vim fazer um vídeo de unboxing da Semana do Consumidor com vocês, que estava acontecendo lá na Amazon desde semana passada. E hoje é quinta-feira e chegaram basicamente metade... Chegaram não, chegou basicamente metade do meu pedido. Mas eu achei melhor dividir em duas partes, que aí também não fica tão cansativo. Enfim, a gente pode conversar mais rapidinho, sem se estender, sem prolongar muito. Então eu acabei adquirindo livros da oferta Relâmpago da Amazon e também acabei adquirindo aquela promoção dos livros importados, em que você comprava três e pagava somente dois, o mais barato saía de graça. Então chegou um gringo e o restante que eu comprei nas ofertas Relâmpago. Eu também aproveitei a oferta Relâmpago para incrementar algumas outras coisas no carrinho que não estavam em oferta Relâmpago, mas estavam com um preço bem legal. Então aqui eu não sei exatamente quais são os livros que estão nesse pedido que chegou hoje, porém ele foi dividido em vários pacotes, né? Então para o próximo eu vou ter que esperar acumular um pouquinho. Mas vamos começar por esse daqui que chegou primeiro. Já chegou faz alguns dias, porque assim que lançou a Semana do Consumidor na Amazon eu já adquiri esse daqui. Então ele já chegou um tempinho, eu já abri para ver se era mesmo, que eu estava bem curiosa, mas vamos abri-lo novamente aqui com vocês. Então esse daqui é um livro dos gringos que eu comprei. Eu não me atentei muito à questão dos prazos, e esse aqui a Amazon tinha em estoque aqui no Brasil, mas os outros dois que eu comprei não. Então esses dois ainda estão a caminho, eu acredito que daqui uma semana deve estar chegando. Comprei esse livro aqui que se chama The Cousins, da Carrie McManus, e ele é o meu primeiro livro hardcover em inglês, e eu estou muito feliz com isso. Ele não é um livro que é muito grande, gente, essas capas hardcover são lindas, maravilhosas, né? Eu estou lendo um livro em inglês pelo Kindle e o Limit, é um Maybe in Another Life, é o nome do livro, da Taylor Jackins Reads. Eu estou adorando, a escrita dela é super fácil de compreender, é uma escrita bem cotidiana, e aí eu comprei nessa promoção, nessa promoção da Amazon de comprar três e pagar dois livros gringos, só livros de thriller, porque são geralmente linguagens e expressões mais cotidianas do inglês que ficam mais fáceis de compreender se você não tem um inglês muito avançado. Como o Maybe in Another Life foi muito tranquilo de ler, e está sendo tranquilo de ler, eu apostei então no hardcover. Ler pelo Kindle e o Limit, ele tem uma facilidade de que se você não conhece alguma expressão, enfim, você consegue traduzir ali na hora mesmo, né? Já o livro físico não, você precisa procurar, você precisa pausar a leitura, enfim. Mas eu acabei dando uma folhada nele, aqui já dei uma olhadinha, e ele tem expressões bem simples, o inglês dele é bem tranquilo de ler, eu acredito que vai ser super tranquilo. Mas então, falando sobre o livro, ele tem essa capa linda aqui, eu achei muito interessante essa capa, desde que eu vi esse livro, foi num unboxing gringo, eu fiquei apaixonada. Essa escritora é bem famosa aqui no Brasil, ela tem livros publicados, não este, mas outros, ela tem Um de Nós Está Mentindo, que é um livro bem famoso aqui no Brasil, Um de Nós É o Próximo, alguma coisa assim, ela tem uma sequência de livros publicados aqui no Brasil bem conhecida. O livro é assim, a parte de trás dele é assim, e aí quando a gente tira a capinha de proteção, ele é todo vermelho. Eu adoro ver a capa dura dos livros, que a maioria dos gringos não mostra, né? Mas então ele é todo vermelho, aqui dentro ele é preto. E a diagramação dele é linda, eu adorei, a diagramação dele é bem espaçada, bem confortável de ler, e ele não é um livro muito grande não, tá? Aí aqui a lombada dele é assim, bem linda, com dourado. E é isso, então esse aqui foi o primeiro livro dos que eu comprei gringos, que chegou, mas tem mais dois de terror que estão a caminho, terror thriller psicológico, na verdade, que também estão a caminho. Ah, olha só, não tinha visto aqui atrás, tem os livros dela, outros livros dela, e eu acho que esses três aqui já são publicados no Brasil, esses três aqui. Este aqui, que é um novo livro dela, ainda não. Mas se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Deste livro, para vocês adquirirem ele na Amazon, porque para quem gosta de ler inglês, ele tem uma linguagem bem tranquila. Então, vamos ver, eu estou bem curiosa para dar início a essa leitura, no momento eu estou lendo outro livro, e que é uma duologia, então eu vou terminar essa duologia para daí dar início a um novo livro. Mas ele vai ficar aqui esperando bem lindinho na minha estante. O que você chegou hoje lá no meu trabalho, lá no jornal onde eu trabalho, e vamos ver. Essa daqui foi a minha última compra que eu fiz, eu tenho certeza que não são os livros gringos, porque esses ainda não saíram da água. Vamos lá. Mais fácil mesmo. Ah, já vi um aqui. Gente, eu queria muito esse livro, há muito tempo. Ficção Científica... Ah, tá difícil. Ficção Científica é um dos meus gêneros favoritos da vida, e este livro aqui, para quem gosta de ficção científica, vocês possivelmente já sabem qual é pela capa, tem que ter. Quem gosta de ficção científica tem que ter este livro na estante, né? É o Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Deixa eu abrir aqui, vamos ver. Dá um pedacinho do plástico, para ficar mais fácil. Eu tenho morro de medo de machucar o livro. Então, este aqui é um livro bem famoso, do Arthur C. Clarke. Não é o mais famoso dele, mas o mais famoso dele é 2001, e uma Odisseia no Espaço. Mas o Fim da Infância está super hypado aqui no Brasil também, né? Já faz um tempinho. E eu acho, gente, essa capa tão linda. Ele é da Aleph, publicado pela Aleph aqui no Brasil, Arthur C. Clarke. E olha que coisa mais linda esta capa, Invasão Alienígena. A parte de trás também é muito bonita. Deixa eu ver o que está escrito. Mas as estrelas não são para o homem. Não. Os planetas um dia, talvez, vocês conquistem, mas as estrelas não são para os homens. É o que diz aqui, linda, essa edição da Aleph. A Aleph faz, né, muito bonita as edições. E diagramação, vamos ver. Bem legal, bem espaçadinha, bem bonitinha, tudo certo. Bem curiosa, me disseram já de que esse livro é fantástico. Já vi muita gente falar dele, tenho muita curiosidade em ler os livros do Arthur C. Clarke e eu acho que não teria como eu não começar pelo fim da infância, que é o que mais me interessa em questão de assunto, de, sabe. O 2001, algumas pessoas me disseram que é um pouco mais confuso, uma leitura um pouco mais, sabe, devagar, mais demorada e que o fim da infância ela é mais fluida. Então eu decidi começar por este daqui, mas mais um aqui, que é... Tcharam! Um Teto Todo Seu da Virginia Woolf é o meu primeiro livro dessa escritora também. Eu não li os outros livros dela e não tenho nenhum na estante. Eu decidi comprar este aqui, que estava com preço bem bacana, por ser um ensaio, né, e que vai falar sobre feminismo, sobre amor próprio, enfim, muitas coisas nesse sentido, e que é um dos livros mais aclamados dela aqui no Brasil também. Então, ele é bem pequitinho, imaginava até que ele fosse maior. Ele também tem essa capa maravilhosa aqui, com esse pink, esse rosa, bem interessante, chama bastante atenção. E, nossa, a diagramação é muito tranquila, ó. Então, deve ser um livro que você lê, assim, em um dia, em algumas horinhas, bem rapidinho. Muitíssimo curiosa pela escrita da Virginia Woolf, não conheço nada da escritora, como eu disse pra vocês, nunca li nada, mas sei que ela é uma escritora muito aclamada no mundo inteiro, e até mesmo aqui no Brasil. sigo muitas youtubers que lêem Virginia Woolf, que gostam muito da obra dela. Isso me instigou bastante a adquirir este livro aqui. E este aqui, sim, na verdade, estes dois aqui estavam na oferta Relâmpago da Amazon, tanto Um Teto Todo Seu e O Fim da Infância também, do Arthur C. Clarke. Então, esses daqui eu adquiri com um precinho bem legal, depois eu vou ler ali na notinha pra vocês os preços. Mas esses daqui foram dois que, sim, eu aproveitei da Semana do Consumidor também. Então, tô... Ai, gente, tô apaixonada nesse livro, que coisa mais linda. Adorei. Ó, lindíssimo, é da HarperCollins e se chama Os Imoralistas. Este livro aqui tá na minha wishlist há muito tempo, já há mais de um ano. Ele tem uma capa veludada muito gostosa. E ele é lindo, olha só, ele é capa dura mesmo. Então, imaginem vocês que eu comprei este livro aqui também por um preço bem legal, olha que bonito. as folhinhas bem bonitinhas. Ai, olha que lindo. Adorei. Não imaginaria que ele fosse tão bonito assim. Atrás também tem alguns detalhes. E, então, é isso, Os Imoralistas. Eu tô bem curiosa pra ler essa história aqui. Acho que se trata muito de a questão de você aproveitar, sabe, tudo que você puder sabendo o dia que você vai morrer. Eu acredito que seja mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Não li muito, porque como vocês saibem, eu já disse em outros vídeos, eu não gosto muito de spoiler. Mas, então, esse daqui é o unboxing de hoje, gente. São esses três livros que chegaram hoje, que eu comprei na Amazon, da Semana do Consumidor, Os Imoralistas, Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Tem mais dois livros desse pacote aqui pra chegar, que eu acredito que vão chegar esta semana. E aí, vão completar os livros que eu comprei de nacionais, né, na Amazon, na Semana do Consumidor. E The Cousins acabou chegando da promoção dos gringos que era compre três, pague dois e tem mais dois pra chegar e também, então faltam quatro livros do próximo unboxing. Possivelmente, vai ser de quatro livros. É isso aí, muito obrigada por terem assistido, deixem o like e sigam o canal se vocês quiserem acompanhar o unboxing e outros vídeos sobre livros aqui, tá bom? Beijos, terem assistido,